Em televisão, nem tudo é perfeito. A apresentadora do Informe Meio Norte, Larissa Belo, passou um sufoco ao vivo. Tudo porque a câmera desalinhou no momento em que a jornalista estava dando a notícia. Do nada, a garota Informe começou a flutuar no ar. E olha que ela até tentou segurar a onda. O Informe Meio Norte tem um oferecimento do Murilão Autosserviços. Faça a revisão que o seu carro merece. Vamos agora direto a Paris. A repórter internacional da TV Meio Norte, Socorro Sampaio, se meteu mais uma vez em uma situação fora do comum. Desta vez, a apresentadora do programa Passaporte começou a rir na frente da entrevistada. E olha que foi difícil começar a entrevista. Não sei nem para onde. Três, dois, um, gravando. Três, dois, um, gravando. E para fechar, chegou quem não poderia faltar. Desta vez, o palhaço Chupetinha se superou no quesito personalidade. E isso porque, enquanto todo mundo cantava e fazia a pose correta para entoar o hino do Brasil, desatento o palhaço Chupetinha estava com a mão no lugar errado. Observe só a sua maestria. Se o penhor, essa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte. Em meu ser, com liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.